Vamos lá, na tela então, com materiais recicláveis, o seu João cria obras de arte com a própria mão. Dessa forma ele está tentando sobreviver, depois de ter sofrido esse aneurisma, tendo todas as suas limitações. Põe na tela pra mim, por favor. No exame de raio-x, é possível ver os pinos implantados atrás dos olhos do idoso. O seu João tinha apenas 32 anos e estava trabalhando quando sofreu aneurisma. Começou a doer muito os olhos, muito, 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 até que eu perdi a noção, perdi a consciência. Depois de muitos dias que eu fui voltar assim, mas difícil, não consigo lembrar muita coisa, sabe? Foram 34 dias internados até receber alta. Mas de lá pra cá, a vida nunca mais foi a mesma. A perda parcial da visão e as frequentes vertigens obrigam João a tomar remédios fortes. Com o passar do tempo, o azulejista foi se afastando da profissão. Com exceção de um trabalho ou outro feito em casa, com bastante cautela, o seu João não consegue ganhar a vida fazendo o que sabe. Ah, meus olhos são estlábicos, né? Porque ele ficou muito tempo sem abrir um e o outro eu não enxergava. Eu tenho muita tontura, eu tomo vários remédios controlados pra dormir, pra ansiedade, pressão. E é uma consequência assim, né? Há quase três anos, ele luta na justiça pra ter de volta o benefício do INSS. Desde então, se desfez de muitos bens que possuía pra pagar as contas da casa que mora com a esposa. Mas a situação vem ficando cada vez mais difícil. Só minha esposa trabalhando, 600 reais por mês e ajuda, contribuição de um, de outro. Às vezes pede uma cesta básica ali, aqui, filho ajuda, um amigo. Como eu falei pra você, que um amigo meu compra um artesanato desse meu pra estar me ajudando também. Foi quando o homem decidiu juntar o conhecimento que já tinha como azulejista com uma boa pitada de criatividade, aliados com a necessidade de fazer uma renda extra e produzir obras como essas, utilizando materiais que iriam pro lixo. Uma boa parte da matéria-prima é o cato na rua. Tudo que eu vejo pra mim é matéria-prima, principalmente coisas coloridas, que é o que destaca qualquer coisa que você vai fazer. Não é pegar um pano preto e capar em cima de alguma coisa. Então, o negócio é chamar, né? São casas em miniaturas, mesa de sinuca e até guitarra. Tudo com material reciclável e a matéria-prima principal é o azulejo. Já era a minha profissão, então era mais fácil pra mim mexer com isso daí, porque se eu fosse um carpinteiro eu ia mexer com madeira. Mas como eu mexia com isso daí e servia de pedra, você pode ver que tem algumas coisinhas minhas aí, que tem umas pedrinhas em cima, umas coisas, entendeu? Foi a forma que seu João encontrou de ocupar o tempo livre e quem sabe conseguir um dinheiro a mais para arcar com os compromissos. Você vê que a única matéria-prima que eu compro, que eu tava comprando e estou sem, é a escola. O resto é tudo catado aí na rua, ali na esquina, no vizinho da alguma coisa. Todos os artefatos produzidos estão à venda, viu? E podem ser até mesmo encomendados por telefone 99233-7113. Ah, eu acho muito legal, cara. Principalmente se a pessoa chegar e me elogiar, falar, puta, ficou legal. Aí sim, aí eu me sinto... Então hoje, por exemplo, quando o senhor vê aquele prédio ali, o que o senhor sente? Eu me sinto um artista, sem reconhecimento. Porque esse daí ninguém imagina o trabalho que dá pra fazer e não é qualquer um que faz.